Opa, meu nome é Robson e eu sou webmaster há 12 anos. Também sou líder da Up Inside Treinamentos, escola considerada a melhor do mercado no seu segmento. E hoje eu estou aqui para te apresentar os 4 pilares que vão te colocar no mercado web profissional de PHP do absoluto zero em menos de 3 meses. Se você quiser conhecer esses pilares, em algum lugar dessa página ou até mesmo nesse vídeo tem um link. Clica nele e eu te encontro lá. Tchau.